Esta noite, antes da sobremesa, trazemos para seu deleite a tradicional seleção de queijos. Para começar, temos o ótimo Crochette Cam, bem levezinho, gostosinho. O Bredi, encorpado, com sabor resótico. Recomendo! E para encerrar, o meu preferido, o magnífico, o nosso... RATÔ! RATÔ! Pega! Gente, gente, corre atrás! Ali, ele está ali debaixo, debaixo do fogão. Joga essa parela nele! Não pode não, seu cacete! Este sou eu. Está na cara que eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Mas não tem jeito, eu gosto de boa comida, sacou? Comida boa, é rara na mesa de um rato. Não seria tão rara se você não fosse tão enjoado? Ah, eu não vou comer lixo, não, pai. O que é isso? Eu não sei, não. Não sabe? E já vai comendo? Mas se você conseguir empurrar essa coronavagula abaixo, as opções do seu cardápio aumentam muito. Sacaram o meu problema. Acho que nada disso teria rolado se a gente namorasse em Paris, na França. E é tão fácil achar boa comida em Paris. Só que... É perigoso. Ai, não me odeio por isso! Tchau, tchau! Obrigado.